Toca o que você quiser, toca o que você quiser Sabe tocar? Ah é? Tu toca Sei que você não sabia Então vai, sei entrar na música porque a minha música precisa de arranjo Eu vou começar uma música que eu fiz aqui Eu sabia que ela sabia tocar Eu vou começar uma música 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 Ah, esqueci Ah, esqueci Eu vou começar uma música Eu vou começar uma música Não, nem me humilha né Nem me humilha Eu vou começar uma música